A gente agora vai falar sobre a Série B do Baianão. Pois é, o jipão conquistou o tricampearato após a conquista do acesso à elite do futebol baiano para o ano que vem. As equipes do GQE e Jacobina disputaram a taça que ficou com a equipe da Cidade Sol num jogo emocionante narrado pelo nosso Rainan Peralva. Reservem um lugar na camisa para mais uma estrela. A ADJ é campeã do Baianão Série B. Estádio Valdomiro Borges recebendo a grande final do Campeonato Baiano Série B. É dia de festa em GQE, dia de festa em Jacobina. Duas cidades gigantes do nosso interior na decisão do Baianão. E a cara do título já apareceu no comecinho do jogo. Gustavo lança e Gurbage não espera nem dois minutos de partida para fazer a torcida explodir e se tornar o herói em campo. Do jipão! Mais de 3 mil torcedores empurraram o jipão, que foi melhor no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Jacobina voltou superior. Bruno teve uma boa chance e parou em Léo Paredão. A bola sobrou um platineiro! Que juntou em cima do Léo Paredão! Nem tudo era festa. Tiveram cenas que não combinam em nada com o futebol. Mas o tempo fechou, ele fechou feio, tá? Totalmente desnecessários termos apurados demais. Após confusão, o GQE teve Max Marabá expulso. Com um jogador a mais, o Jacobina pressionou até o último minuto. Mas não deu. 56 vai acabar! A vida de Carlos Gustavo Batista! Fim de jogo no Valdomiro Corte! O GQE é campeão da ano da série B de 2023! A taça ficou com o time da Cidade Sol. Ataça ficou com o time da Cidade Sol. Ataça ficou com o time da Cidade Sol. Jota e GQE! GQE! Campeão da ano de 2023! E campeão da série B! Quando o GQE avançou de forma antecipada a semifinal da competição, o único neste baianão, o time já dava sinais de que queria não apenas a subida à série A, mas também o título. Em 2017, a equipe sagrou-se bicampeã do campeonato baiano série B. E agora, seis anos depois, conquista novamente o título da competição. A gente fica feliz, porque é gratificante a gente ver que todo o empenho valhou a pena. Agora é comemorar junto com essa torcida maravilhosa aí, que merecia, já estar na primeira divisão. Mas a gente acreditou no projeto, a gente lutou muito, não foi fácil, a gente teve que enfrentar muita coisa. Tivemos um jogo difícil lá em Jacobina, mas graças a Deus fomos felizes hoje. Fizemos o gol aqui, o Bade foi muito feliz, fez um golaço e a gente saiu com o título. O que a gente está vivendo aqui hoje é sinceramente uma realização, uma realização de todo um povo. Agora é comemorar bastante, vamos dar uma volta na cidade aí para levantar essa taça maravilhosa junto com o nosso companheiro. É campeão, é campeão, é campeão. É campeão baiano da Série B de 2023!